Eu quero fazer um filme honesto. Um filme que não tem nenhuma mentira, porque eu tenho uma coisa muito simples pra dizer. E o meu filme, eu gostaria que ele pudesse ser um pouco útil pra todo mundo, pra ajudar a gente a enterrar o que de morto a gente carrega. Bom, eu sou Gustavo Pizzi. Eu sou o diretor e guionista da película Riscado. É uma película que fala de talento, sorte, trabalho. É uma película que fazemos com muito carinho, força e vontade de fazer. Porque não tivemos apoio estatal ou algum patrocinio, mas parcerias e co-produções. Eu acho que é uma película importante para esse momento que o mundo vive. Europa, também Brasil e América Latina. Se pensar os apoios estatais, a presença do Estado, ou simplesmente ter os artistas e as pessoas sem nenhum apoio dessa parte. Temos uma experiência que é muito dura, muito difícil de sobreviver e poucas pessoas conseguem êxito em suas carreiras. Muitas outras têm que fazer outras coisas que não querem, não são apaixonadas e simplesmente têm que ganhar o dinheiro e o dinheiro para sobreviver. Mas se tornam pessoas tristes porque não fazem o que mais gostam, que têm talento e o que querem fazer. Eu sou Karine Telles, sou atriz e guionista de Riscado. Bom, para mim, esta é a película mais importante da minha vida e acho que seguirá sendo porque é a minha primeira. Era uma necessidade muito grande de discutir e compartilhar com o mundo questões que eu tinha sobre o que precisa um para ter êxito em sua carreira. Então, com a ajuda de Gustavo, fui capaz de... Gustavo me ajudou a transformar essa angustia em uma película porque não sabia nada de cinema. Então, escrevemos juntos e depois Gustavo fez um bom trabalho de direção comigo e com todos os atores que estão todos excelentes. A película é uma coisa que todos que veem o filme comentam como os atores estão bem. Eu acho que isso é por conta da sensibilidade de Gustavo como diretor. E para mim foi muito importante porque muitas pessoas que não conheciam meu trabalho, não sabia quem eu era, passaram a saber que eu existia porque a película ganhou muitos premios de direção, de atuação, de guion, de banda sonora. Então, para nós é uma película muito especial. E temos viajado pelo mundo mostrando a película em festivales, em mostras. É muito emocionante ver e descobrir como essa questão da paixão por seu trabalho, e a dúvida que todos têm sobre a sorte é uma coisa universal. Então, em todo o mundo as pessoas se relacionam com o personagem, entende seu sofrimento e suas questões, se enamoram do filme por conta disso. Então, estamos muito felizes de estar aqui em Espanha. Que venham ver a película e que gostem. Tchau.